Pessoal quero fazer uma pergunta para vocês coloca aí nos comentários para mim quantos empréstimos você paga registra nos comentários quantos empréstimos consignados atualmente você está pagando já já eu vou falar com vocês sobre este assunto mas antes eu quero convidar as pessoas novas quem está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva no canal faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de todas as informações e também pessoal peço aquele grande favor a cada um de vocês entrou no vídeo deixa aquele joinha vai não custa nada deixa um joinha para você fortalecer o canal e dar aquele apoio para o meu trabalho vamos lá pessoal olha só eu quero saber de vocês primeiramente quantos empréstimos consignados vocês pagam tá coloca aqui nos comentários que eu vou falar sobre a quantidade de empréstimos que todos vocês pagam então coloca aí nos comentários antes eu vou trazer aqui para vocês duas informações também super importantes como vocês sabem muitas coisas vem acontecendo esse começo de ano está bem movimentado muitas alterações e eu trago para vocês uma alteração por parte do banco c6 prestem bastante atenção eu já trouxe uma alteração no dia de hoje quem não assistiu o vídeo anterior recomendo que assista tá e eu trago neste vídeo uma alteração agora por parte do banco c6 pessoal olha só o banco c6 alterou o seu tíquete mínimo o que será tíquete mínimo aniel o valor mínimo de contrato tá o valor mínimo de contrato agora pelo banco c6 c6 é de 820 reais ou seja você que estava aí com a margem pequena tem muitos que estavam com margem sobrando mas tem muitos que vão abrir uma margem pequena certo com isso dependendo do banco não se enquadra dependendo do banco tem algum problema com política interna por isso é sempre bom ter vários bancos como opção tá certo e o banco c6 vocês então reduziu o seu tíquete mínimo para 820 reais que vai dar pessoal uma parcela mínima aproximada de 21 reais tá então por exemplo se você já tiver margem disponível agora antes da margem de aumento de 21 reais pelo menos já dá para fazer pelo banco c6 ou se a sua margem que vai abrir para você por conta do novo salário for acima de 21 reais também dá para fazer pelo banco c6 tá certo uma ótima alteração banco c6 fez mas deixo claro aqui para vocês tá pessoal geralmente os bancos fazem essas alterações ou seja diminui o valor mínimo de contrato somente no período de margem tá depois eles voltam para o valor normal o banco c6 estava com o tíquete mínimo de 2 mil reais tá certo então olha só a redução a redução que ele teve para por conta agora da margem de aumento salarial então se você for precisar fazer vai precisar fazer pelo banco c6 já se adianta aliás já deixo aqui o meu contato através desse vídeo tá tem aí na descrição do vídeo tem o link você vai ser direcionado para o nosso atendimento para que a gente possa fazer a simulação e te passar exatamente qual é o valor que você pode pegar com a margem de aumento agora de janeiro tá certo outra informação antes da gente falar sobre a quantidade de empréstimos tá outra informação muitas pessoas têm reclamado que não está conseguindo acessar o portal meu INSS você está com esse problema você tentou acessar no dia de hoje e por um acaso deu algum tipo de problema pessoal realmente eu estou observando que está tendo esse tipo de problema tá por mais que nós não estamos ainda no período de maciça e geralmente esse tipo de erro acontece sempre na maciça e ainda não iniciou certo mas está acontecendo porém eu observei que a maioria dos erros tá que está acontecendo é pelo uso do aplicativo ou seja através do celular tá então que que eu recomendo para vocês caso você tem essa opção obviamente se você tiver computador na sua casa entre pela internet normal não pelo celular através do aplicativo vai lá no Google coloca portal meu INSS aí sim você vai digitar o seu CPF e a sua senha para que você possa acessar pelo computador não está dando tantos erros assim a maioria dos erros está acontecendo através do aplicativo tá bom então recadinho importante aí para vocês tá agora sim vi que muitos de vocês já colocaram quem não colocou coloca agora quantos empréstimos consignados vocês pagam ou seja aqueles que vem descontado no seu benefício tá coloca aí nos comentários quantos empréstimos vocês pagam também tenho recebido muitas perguntas nesse sentido por isso resolvi falar com vocês sobre este assunto tá ou seja muitas pessoas questionando assim Aniel já tenho nove empréstimos e aí vou poder ou não fazer a minha margem de aumento pessoal olha só a quantidade de empréstimos já tem algum tempo que foi aprovada a ampliação nesse sentido ou seja de nove linhas passou para 13 linhas tá e depois mais duas para cartão ou seja totalizando 15 linhas mas para empréstimo convencional é no máximo 13 linhas de empréstimos agora e as pessoas que por um acaso já atingiram as 13 linhas aí fica uma situação um pouquinho diferenciada que você precisa prestar bastante atenção tá então recapitulando aqui com vocês quem está com 9 linhas que era a quantidade anterior máxima né agora passou para 13 linhas ou seja você pode fazer a sua contratação normalmente tá bom agora quem já atingiu as 13 linhas aí vai ter que fazer o que vai ter que aguardar passar as averbações tá que está previsto para começar dia 22 2022 tá certo vai ter que aguardar passar o período de averbações para que daí sim nós possamos esperar algum banco se pronunciar referente a fazer refinanciamento mais margem então você vai ficar na dependência de algum banco liberar esta opção que geralmente acontece depois das averbações tá certo os bancos neste exato momento não liberam refinanciamento mais margem então tem que esperar passar as averbações e daí sim algum banco se pronunciar tá certo claro vai depender também das regras tá pessoal não adianta o banco liberar refinanciamento mais margem mas por exemplo você não ter contrato naquele banco outro exemplo seu contrato não estar disponível para fazer refinanciamento naquele naquele momento ele não se enquadrar nas regras de refinanciamento enfim são todas essas regrinhas que você vai precisar se enquadrar para fazer refinanciamento mais margem tá certo então quem atingiu 13 linhas infelizmente tem que aguardar mais um pouco para conseguir fazer a sua margem tá certo gostaram pessoal das informações entenderam como tudo está funcionando maravilha então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau 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 tchau